Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Improvedor. No vídeo de hoje eu vou fazer um bom rosva. Tem várias receitas no YouTube, essa é a minha receita mais simples possível. Então vamos lá. Você vai, eu tô utilizando dois ovos, duas xícaras de farinha de trigo, um pacotinho de gelatina de morango, ó, farinha e morango já estão aqui. No meu Speed Chef eu vou bater os ovos, o açúcar, a manteiga, um copinho de iogurte natural e a mesma medida do copo de leite. Vamos lá colocar as gemas aqui, né? Gemas e as claras, tá pessoal? Aí a pessoa fala assim, ah, pra ficar sem cheiro de ovo, eu tirei aquela pelinha, eu tiro automaticamente. Ou você pode colocar uma gotinha de água, antes de bater, que sai o cheiro do ovo. Dá pra você fazer uma batadeira também, mas eu acho mais rápido fazer o Speed Chef na mão, porque quando você faz na mão, você tem mais controle que tem o domínio da massa. Ó, ficou bem cremoso. Aí aqui eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. Eu tô falando, pessoal, mas como eu já sei que esses medidores aqui da Tappower, quatro deles equivalem a uma xícara de açúcar. Então, eu já coloco o automático, tá? Três, quatro. Vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga. Um, Agora eu já vou colocar o iogurte. Pra vocês verem, aqui o Speed Chef. O iogurte natural. Ai, gente, não quer brincar. Vamos colocar. O iogurte natural serve pra dar mais revesa na massa. E a mesma medidinha do iogurte natural de leite. Deu certinho. Deixa eu descartar isso. Vamos para o Speed Chef de novo. Tirar bem. É bom que já vai engerstando os braços. Deixa eu colocar aqui no meu barulho. Deixa eu não ficar desigual. Feito isso. Mexe bastante. Deve ser a manteiga. Porque a manteiga tira mais líquida e mais fácil. É uma laçaninha. Tá só, mas não tem um barulho pra ficar assim. Ó, já tá limpa a nossa mistura. Deixa eu já tirar isso e colocar limpo. Pra lavar. Muito simples. Vamos misturar toda a casa que limpei hoje. Tá bem, ó. Aí a mistura você coloca na massa. Tá vendo? Ficou nada. E vai mexendo com fuete, silicone, né? Porque eu estou com o Tapo Air. Essa aqui é uma saladeira de uma versão bem antiga da Tapo Air. que eu comprei há uns sete anos atrás. E aí você vai mexendo. Dá pra você fazer também na tigela batedeira. Né? Assim eu mexo tudo melhor pra casa. Na tigela batedeira. Assim. Mas... Vai de você. Eu gosto de mexer com fuete. Eu acho que é mais fácil de eu sentir a massa. Tá vendo a textura? Porque parece que é uma massa de cerveja. Então, vamos à receita recapitulando. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de açúcar. Um copo de iogurte natural. Mesma medida do copo de iogurte de leite. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de porroial. Que a gente vai colocar agora no final. E dois ovos. Inteiros. Ó, pessoal. Que linda que tá a massa. Vamos lá. Colocar fermento. Meus medidores da Tapo Air ainda não chegam. Por isso que eu tô usando a colher. Uma colher de sopa. Um pouquinho. E mexer delicadamente. Depois que você coloca o fermento. Vou utilizar essa assadeira aqui. Forno a 180 graus. Depende do seu forno. 30 minutos, 40 minutos. Depois de 20 minutos no forno. Você espeta com palitinho. Se sair seco. Já tá pronto o seu bolo. Coloquei uma forno pintada. Essa aqui é redondinha. Mais ou menos. Tinha 30 milímetros. Já coloquei forma. Está pré-aquecendo. 180 graus. E agora é só despejar na nossa forma. Ó, a massa ficou linda, gente. Vai ser uma massa de sorvete. Aí você passa uma espátula. Esse silicone, de preferência. Pra não riscar o seu Tapo Air. E pra pegar todo o restinho da massa. Ainda do hortuzinho, ele é bebê. Então, ele não come massa de crua. E se você tiver alguma criança nessa casa. Deixe sempre um pouquinho. Pra as crianças raspar a panela de bolo. Pelo menos isso faz parte da minha infância. E eu amava comer massa de bolo crua. Minha mãe falava que tava bicho na barriga. Mas tô viva até hoje. Também fica mais fácil de lavar, né? Se a gente passar a espátula assim. Ó. Ficou limpinha. Então, agora vai pro forno. 180 graus. Cerca de 30 a 45 minutos. E aí, depois que estiver pronto. Eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Oi, pessoal. Voltando aqui. Vamos fazer mais uma receitinha. Já pra aproveitar o forno. Né? No nosso bolo rosa. Essa que é uma receitinha. Que eu vou fazer na batedeira da Tapo Air. É um bolo de fubá. Receitinha muito fácil. Uma xícara e meia de fubá. Uma xícara e meia... Uma xícara e meia de fubá. Meia xícara de farinha de trigo. Uma xícara e meia de açúcar. Tá bem. Quatro. Cinco. Seis. Como eu disse pra vocês. A gente só nessa aqui. Quatro. E nessa aqui, eu quero uma xícara de chá. Eu já fiz o teste de aludir. E aí, por isso que eu até... Prefiro deixar tudo... A pazinha, né? Nos meus potes. Que é mais fácil de eu... Manusear. Tipo assim... Preciso ficar pegando medidor. Outras coisas. Entendeu? Aí, eu vou misturar um pouquinho só com o fuê. Só pra dar um... Tarararam. Vou colocar dois ovos. Uma xícara de óleo. Eu vou pôr aqui, pessoal. É mais ou menos a medição que eu tenho... Que eu sempre faço. Um pouquinho de óleo. E agora, a gente vai colocar uma xícara de leite. Então, pessoal. Né? Voltando a recatolando. Uma xícara e meia de fubá. Meia xícara de trigo. Uma xícara e meia de açúcar. Dois ovos. Você vai colocar uma xícara de leite. Eu vou dar uma listinha. Então... Aqui passa muito, viu? Vou fazer uma misturadinha. Porque o ideal é você fechar a tampa da batedeira. E bater. Entendeu? Porque é pra isso que serve a batedeira. Eu não sabia disso, gente. Eu comprei muito tapuerno sete anos atrás. Vendia. E não sabia pra que servia a tigela batedeira. Então, peraí. Coloca a mão no meio. Tira o ar. Fecha. E chacoalha. Um minutinho chacoalhando. Pra ficar o bolo maravilhoso. Depois que chacoalhou. Um minutinho. Você vai colocar uma colher de sopa de fermento. Vai levar no forno. A assadeira. Não. Nessa forma aqui com buraco. Por mais ou menos 30 minutos também. 180 graus. Forno pré-aquecido. Pra não perder o forno do outro. Eu já vou colocar esse. Esperar 15 minutinhos ou outro. Eu já coloco esse. E já assa junto. Tá bom? Olha, pessoal. Você tá vendo? Ficou super cremoso. Agora é só colocar uma colher de fermento em pó químico. E mexer delicadamente, né? Com o fuê de silicone pra não estragar. E colocar na forma. Ir ao forno pré-aquecido a 180 graus. Olha só, pessoal. Como ficou lindo os bolos. Esse é de fubá. E esse é o bolo rosa. Então eu aproveitei o forno, né? Então deu cerca de 45 minutos. Açou os dois. Esse demorou 25 minutos pra assar. E esse demorou 20. Porque quando fez 20 minutos desse. Eu já coloquei esse aqui no forno. Pra assar. Pra aproveitar o forno. E já ter um lanchinho da tarde aí. E pros próximos dias. E eu vou mostrar pra vocês. Fatiando eles. Pra vocês verem como ficou fofinho. Tá bom? Ó. Ficou muito fofinho. O bolo de fubá. Tá vendo? Tá caindo. Quebrou na hora de informar. Esse prato também ainda tá por ar. Linho. Grande. E daí é. É. PDA novo. Ó. Vê se dá pra vocês verem a qualidade. Ficou super fofinho. Muito bom. O rosa ficou perfeito. Porém também na hora de informar sem querer. Deu uma rachadinha aqui. Mas tava ali. Vocês viram, né? Ó. Super fofinho também. Se vocês fizerem uma forma menor. Mais alta. Vai ficar bem altão. Então dá pra vocês rechearem. No sabor que vocês quiserem. Tipo. O de morango. Fica gostoso com creme branco. Agora dá pra fazer um creme branco. Pra passar por cima na cobertura. Então pessoal. Esse foi. As minhas receitinhas. Pros lanches. De amanhã e fim de semana. A gente já deixa pronto. Um bolinho de fubá. Um bolinho de morango. Rosa. Fica uma delícia. Fica bonitinho. E lembra aquelas fraquinas. Rosa. Então. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. O que vocês fazem. Aí. Diferente. Na sua cidade. Onde vocês moram. Pra tomar café à tarde. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.